Música Já estamos de volta Música A prática de esportes e exercícios físicos É recomendada por especialistas Para o desenvolvimento do corpo e da mente E o incentivo deve começar desde a infância Foi pensando nisso que a rede municipal de ensino Por meio do projeto Aprender, Conviver e Lutar Oferece a crianças de 3 a 14 anos Aula de Jiu Jitsu Bem, a ideia do projeto surgiu de uma necessidade Da Secretaria Municipal de Educação Em estar utilizando ferramentas diferenciadas Para o desenvolvimento educacional das crianças É uma ferramenta muito interessante Para o desenvolvimento psicossocial das crianças Porque o Jiu Jitsu é uma atividade Além de ser o primeiro ou o segundo esporte do Amazonas Uma atividade corporal Que além de trabalhar todas as questões físicas Ela também desenvolve e trabalha a agressividade da criança Ela trabalha a disciplina Então o Jiu Jitsu é um esporte atrativo Como um esporte de combate Que a criança, que é uma criança que é muito tímida Ela pode desenvolver sua timidez Trabalhar a timidez através dos jogos de combate Através do Jiu Jitsu Por isso que a gente entende que o Jiu Jitsu como esporte Ele é muito importante no desenvolvimento da criança Porque além de trabalhar os aspectos corporais Ela tem o valor de desenvolver e trabalhar a agressividade da criança Para uma criança crescer com o hábito de praticar atividade física É importante que ela tenha um incentivo dentro de casa desde pequena Foi com esse objetivo que a dona de casa, Mariane Rolim Levou sua filha a participar do projeto Olha, a primeira vez dela Eu trouxe ela pela influência do pai dela Que pratica mesmo o esporte E também para melhorar a aventura dela Para melhorar a saúde Também que é muito bom para a saúde E vamos ver o que vai acontecer adiante Assim como Mariane A universitária Frances acredita que a prática de Jiu Jitsu Pode melhorar no desenvolvimento do seu filho Para a criança é um aprendizado melhor Principalmente desenvolver na escola Sim, ele se comporta bastante Melhorou o comportamento dele na escola E em casa também Em termos do respeito As obrigações que ele aprende aqui Ele leva para casa também Há sete meses o projeto vem obtendo resultados Crianças que começaram desde o início do projeto Já tem um bom desempenho É o caso do aluno Isaac Com apenas seis anos Já demonstra um interesse pela prática O professor ensina a gente E ele faz jogos de combate Circuito São crianças que praticam esporte E liberam toda a ansiedade e energia Sobre os tatames Os Jiu Jitsu, assim como o colégio Curso de inglês Natação E demais afazeres infantis Faz parte da rotina dessas crianças E esse foi o projeto Aprender, conviver e lutar Parabéns ao educador físico Ao profissional de educação física E treinador Alexandre Romano Ele que sempre participa do Estilo de Vida Parabéns pela iniciativa Por levar esporte, jiu-jitsu Gratuito Aulas gratuitas Para crianças e adolescentes De comunidades carentes E olha, estou aqui no ritmo Já da Dijuena Tipuna, né? Inclusive, depois eu mostro pra você Que fofo está acontecendo aqui As meninas do balé Estão dançando também aqui A música da Dijuena Daqui a pouquinho a gente mostra pra você Em primeiríssima mão Isso sabe o que é a manifestação cultural Do nosso estado Mostrando Através da dança Do artesanato Das artes plásticas A nossa cultura indígena Presente aqui na nossa região Riquíssima Em conhecimento E pra você de casa Não saia daí Porque no próximo bloco Vamos trazer uma outra dica De saúde Para você que quer ter Um corpo perfeito Não use caminhos mais curtos No próximo bloco Nós vamos falar pra você Dos perigos de utilizar Os anabolizantes Não sai daí Que a gente volta já Até lá